Meus amados irmãos, eu os saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Orlando do canal A Voz da Bíblia, com muita alegria estou de volta para mais um vídeo. Uma palavra de Deus, do coração do Senhor, Deus, aos vossos corações. Eu quero ler um texto maravilhoso, quero fazer um vídeo curto aqui, mas uma palavra que vai trazer um grande despertamento para nossas vidas espirituais. Antes de ler o texto que está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, eu quero te convidar para se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu joinha, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Você vai estar ajudando o canal a desenvolver, a crescer, compartilhando o vídeo, porque outras pessoas, outras vidas também irão alcançar a palavra de Deus. Essa palavra vai chegar a ela e muitas delas vão se inscrever e vão divulgar também. E assim o reino do Senhor crescerá para a glória de Deus. No capítulo 3 do livro de 2 Timóteo diz assim, Nós estamos vivendo esta época. O apóstolo Paulo ensinou aqui a igreja a Timóteo e ele trouxe essa orientação, nessa epístola de 2 Timóteo, ele traz uma orientação para todos nós, revelando a época, revelando o tempo, revelando para nós. O que estamos vivendo hoje, nos nossos dias. Nós sabemos que o Senhor está falando aqui dos últimos dias. Estamos vivendo isso. Tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Eu tenho falado um pouco sobre isso. que as pessoas se preocupam só com as coisas daqui, só o seu bem-estar, só o seu lazer, a sua vida, o seu bem. E nós vemos que tempos trabalhosos estamos vivendo, porque haverá homens amantes de si mesmos. Nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no meio de muita gente avarenta. Presunçosos. Soberbos. Blasfemos. Pessoas blasfemando de Deus. Desobedientes a pais e mães. Filhos não respeitam mais pais e nem as mães. Ingratos e profanos. É o mundo que estamos vivendo hoje, nessa reta final. Por isso sabemos que estamos muito próximos do fim dessa era da graça, em nome do Senhor. Sem afeto natural. Irmão, as pessoas... Acabou o amor, acabou o respeito, acabou a consideração. As pessoas dão mais valor hoje um animal, um bicho, do que um ser humano. Ninguém se respeita mais. As pessoas não se consideram. A pessoa para maltratar uma pessoa em palavras, em atos, é daqui para ali. As pessoas não mudam de camisa para fazer o mal para uma pessoa. Entendeu? As pessoas já andam com o mal no coração. Com a maldade no coração. Entendeu? Hoje você tem que ter muito mais cuidado, muito mais medo, muito mais prudência com o ser humano do que com qualquer outro bicho. Eu tenho mais medo de um ser humano do que de uma cobra, de uma serpente. Porque a cobra, ela está lá, ela não vai te atacar se você não provocar ela. O ser humano, entendeu? Ele ataca as pessoas sem as pessoas fazerem nada. Só porque as pessoas parecem com alguém. Ou só porque a pessoa deu um bom dia numa hora que ele não está bem. Entendeu? Ou se uma pessoa encostar o carro no outro e na rua ele está arriscado a morrer. Porque as pessoas amam mais o que possui do que a imagem de Deus, do que o ser humano, do que o próximo. O amor acabou. Essa é a verdade. E nós precisamos refletir sobre isso. Porque nós somos povo de Deus, irmão. Vamos dar amor às pessoas. Respeito às pessoas. Consideração às pessoas. Enquanto temos oportunidade. Não vamos ser como o mundo. Não vamos ser treva. Que a luz que está em nós que brilha não seja treva. Mas que essa luz venha brilhar para a glória do nome do Senhor. Através do nosso testemunho e da nossa vida. Isso que nós temos que fazer. Ingratos e profanos. Estamos vivendo isso. Sem afeto natural. Sem afeto natural. Inreconciliáveis. Entendeu? Caluniadores. A pessoa para caluniar uma pessoa. Ele não pensa para falar. Calunia. Porque ele quer que as coisas aconteçam só do jeito dele. Do jeito que fica bom para ele. Ele não pensa no seu próximo. Não para para refletir. Inreconciliáveis. 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 Caluniadores. Incontinentes. Cruéis. Sem amor. Para com os bons. Não respeita nem os bons. Os ímpios eles querem matar. Os maus eles querem matar. E os bons. Eles querem usufruir dos bons. Aproveitar dos bons. Se levantar contra os bons. Para humilhar os bons. Quer que os bons sejam objetos na mão dele. Porque as pessoas têm paciência com ele. E ele aproveita da ocasião. Entendeu? Traidores. Obestinados. Orgulhosos. O orgulho está na vida das pessoas. Sem Deus. E até mesmo muitos que dizem que tem Deus. São orgulhosos. Presunçosos. Caluniadores. O irmão calunia o outro. Por nada. Se levanta contra o outro. Critica o outro. Entrega o outro para o pastor. Para o sacerdote. Entrega. Não tem amor. Não tem respeito. Mais amigo dos deleites daqui da vida. Só pensa em edificar. Construir. Acha que é melhor do que todo mundo. Porque tem alguma coisa. Você não é nada. Você não vai levar nada. Você vai tombar. Vai ficar tudo aí. A Bíblia diz para juntar tesouro no céu. Será que você tem parado para juntar tesouro no céu? Você tem respeitado o seu próximo? Você tem estendido a mão para o seu próximo? Ou você tem agido como diz essa palavra neste momento? Mais amigo dos deleites. Do que amigo de Deus. Ama mais o mundo. Ama mais as coisas que o mundo oferece. Do que amigo de Deus. Quando nós nos dedicamos mais a esta vida. Mais as coisas daqui. Nós somos inimigos de Deus. Onde está o vosso tesouro? Está o vosso coração. Será que o seu tesouro é a vida eterna? É Deus? Jesus é prioridade na sua vida? Ou você ama mais as coisas daqui? Está morrendo em busca das coisas daqui? Das coisas que perecem? É capaz de tirar uma vida e destruir alguém por causa de coisas materiais? É capaz de abandonar uma família por causa de uma outra pessoa? É capaz de abandonar uma família por causa de recurso financeiro? Tem pessoas que é terrível, irmão. Nós estamos vivendo esta época. Tendo a aparência de piedade. Tem gente que tem a aparência de piedade. Mas negando a eficácia dela. Só tem a aparência de cristão. Só tem a aparência de piedade. Mas nega a eficácia dela, da piedade. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas, mulheres, nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Continua na mesmice, continua na idolatria, continua amando as coisas daqui, continua escravo das coisas daqui. Continua falando, criticando, mexericando, até mesmo na igreja. Falando mal do seu próximo. Não ora por aqueles que não gostam dele, não gostam de você. Não ora. A Bíblia diz para nós orar até pelos nossos inimigos. Amar até os nossos inimigos. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Assim também estes resistem à verdade. Resistem à verdade, continuam pregando idolatria, continuam pregando arrebatamento secreto, continuam pregando dinheiro, prosperidade. Continuam correndo atrás, morrendo pelas coisas materiais. Não tem amor, não tem afeto, não tem carinho a ninguém, não tem respeito a ninguém. Ameaça as pessoas. Você acha que você é de alguma coisa? Você não é nada. Deus é que é poderoso, que tem poder. Você não é nada. Você é apenas um homem. Você é barro. Você é apenas uma mulher. Você é barro. Você não é nada. E você vai tombar. E você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. E o que será da tua vida? Porque você ama mais as coisas daqui do que as coisas espirituais de Deus. Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprubos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também o foi o daqueles. Todos que se levantou contra o arraial de Deus, contra a obra de Deus. Todos que se levantou contra, trazendo doutrinas errôneas, que não concordam com as verdades da palavra de Deus. Pessoas avarentas, presunçosas. Pessoas que só buscam as coisas daqui. Materialista. Não tem respeito a ninguém. Filho que não respeita pai. Pai que não respeita filho. Mulher que não respeita marido. Marido que não respeita mulher. Entendeu? Cadê a união? Cadê o amor do povo de Deus? Cadê o respeito? Pessoas que morrem, se separam por falta de bens materiais. Quantas mulheres quer viver com o marido se ele der uma vida de dinheiro, de regalia para ela? Quantos homens que estão largando mulher porque não consegue reverter a situação, a incredulidade, o pecado, a desobediência dentro da sua própria casa, não consegue levar uma vida pautada na fé, no amor, no conselho, no ensino da palavra de Deus para a família. E acaba largando porque a mulher, às vezes, deixa desejar e ele vira as costas ao invés de conquistar, de ganhar, de reverter a situação, ele abandona. Porque hoje as pessoas mudam de casamento igual muda de camisa. As pessoas perderam o temor, as pessoas estão se divorciando, as pessoas estão se separando, sendo que a Bíblia fala que o casamento somente é a morte que pode separar. Mas a doutrina do homem tem invadido esse espaço, tem se atirado contra Deus, contra o Criador, contra a verdadeira doutrina. Ai de ti, se permanecer dessa forma, o Senhor vai cobrar de você. Comece a amar, comece a se arrepender, comece a dar valor, comece a contribuir, comece a dar o melhor de você para as pessoas. Ajude aqueles que precisam na medida das suas possibilidades. Ame o teu próximo e ore pelos seus inimigos, por aqueles que não gostam de você. Porque fazendo assim, terás um tesouro no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia, dá o seu like, compartilha o vídeo. Não deixe de se inscrever, porque você vai estar ajudando o canal a crescer e alcançar outras vidas em nome do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família. Não deixe de se inscrever, porque você vai estar ajudando o canal a crescer e alcançar outras vidas em nome do Senhor.